Olá! Sabe onde que eu tô? Tô indo dar um tapa na juba aqui, ó, no cabelo. Cortar, né? Porque senão, não dá. Tenho que ir pra um jantar daqui uma hora. Cheguei agora, tenho que cortar o cabelo, voltar pra casa, tomar banho, pra depois ir pro jantar. Então vamos lá. Essa daqui é bem tradicional mesmo. Sabe, tá ligado aquelas barbearias de filme? Bem tradicional. Desse jeito aqui. Ó, o cara cortando o cabelo aqui. O molequinho cortando o cabelo lá. Tem uma mesa de bilhar lá no fundo. O cara fazendo sei lá o que lá no fundo. O que tá lá no fundo? Não sei. Agora é só esperar, né? Aqui na parede tem os tipos de corte de cabelo diferentes. Pra escolher. Mas ninguém olha aquilo. Mas se você não souber como você quer, você vai ali, aponta, fala qual que você quer, e o cara tenta copiar, né? Se o seu cabelo, é lógico, for de qualidade. O corte de cabelo aqui, geralmente, é 15 dólares. E... Daí você dá uma gorjeta, geralmente uns 3 dólares. Eu geralmente dou 5, já pago 20 já. Mas corte de cabelo é uma das coisas que aqui nos Estados Unidos não é mais barato do que no Brasil. No Brasil eu acho que é o quê? 8 reais? Coloca aqui no comentário aqui embaixo que eu quero saber quanto que você paga no corte de cabelo na sua cidade. Porque aqui a gente paga no mínimo 12 dólares. Uma paradinha aqui no chão. Parece que é gilete, né? É um porcelanato. Eles colocaram as giletes. E daí colocaram tipo um porcelanato por cima. Então não tem como... Deixa eu ver se dá pra ver, pegar um aqui. Não dá pra você pegar. Muito legal, né? Roco, né? Aquele símbolo da barbearia. Aquele símbolo, como que fala? É oficial, né? Oficial não. Tradicional da barbearia. Esse cara aqui, ó. Ele é bom pra caramba. Geralmente eu corto cabelo com ele. Dá pra ver. Geralmente eu corto cabelo com esse cara aqui. Ou com aquele cara ali. De boné. Esse daqui. Ou esse daqui. Um fato interessante. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cortava o cabelo em cabeleireiro ou cabeleireira. Eu não cortava o cabelo em barbearia. Coisa de gente caipira, né? Do interior. E eu pagava tipo 20, 22 dólares na época. 10 anos atrás pra cortar o cabelo. Agora eu corto só em barbearia e o resultado é muito melhor. Os caras são fera. Os caras são bons, né? Faz tudo com a maquininha. Os caras manjam de maquininha, hein? Faz tudo. Ficou bom, né? Ficou bom o negócio. O cara chega já com a caixa de cerveja, mano. Olha lá. Olha ali. Caixa de cerveja. Vai se divertir. Já chega com a caixa de Heineken. Hoje a primeira gente vai ser boa nesse lugar, hein? O pessoal vai se divertir aqui. Olha, o whisky. A galera vai se divertir aqui hoje. Fica aberto até 11 horas esse lugar. Então, depois das 10 e só festa. O que o cara tá passando na cabeça do outro cara ali, hein? Tá passando tipo uma borracha. Raspou a cabeça do cara e tá passando um negocinho ali, uma cera, sei lá, pra ficar brilhoso. Tá penteando o que ali, caramba? Eu, hein? O que ele tá penteando naquela cabeça? A telada dele? Tá foda, hein? Ah, eles vão beber, ó. Ah, é. Hoje é dia de São Patrício. Tchau, 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 tchau. Esse negócio tá duro. Estado da liberdade. Esse negócio cola, cara. Ele passou cola na minha cabeça. O que vocês acharam? Vocês gostaram do resultado? Ó, tô bonitão, hein? Ó, ó, ó. Ah, tô gatão, hein? Então, agora eu tô indo jantar. Até mais. Tchau. E, como sempre, eu esqueci de falar. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assistir. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.